Para poder te liberar, Zaratio, o recorde de perguntas aqui no WhatsApp da Itatiaia e também aqui no nosso canal de YouTube. O Zaratio vai renovar ou não vai com o Galo? Como é que está essa situação? E aí tem que... minha gente vai falar com o clube e vai negociar ele com o clube. Eu estou concentrado no jogo, em fazer grandes jogos para poder ajudar o time, que é o mais importante, o que queremos ganhar e então estou enfocado nisso. O seu contrato com o Galo vai até quando, Zaratio? Até 2025. Então tem mais esse ano e mais o ano que vem. Mas é muito natural no futebol quando vai faltando ali um ano, começam as conversas para estender mais dois, três, quatro anos de parte a parte. Já tem algum papo nesse sentido? Sua equipe já tem conversado com o Vitor, com a direção do Atlético, com o presidente Sérgio Coelho? Como é que está isso? Acho que minha gente falou com o Vitor, acho que falou com ele. Mas ele ainda não me comentou nada, então estou, como te falei, concentrado no jogo e quando seja o momento de assinar ou não, ele me vai falar e o mesmo clube vai falar comigo e vai ver que é o melhor para mim, né? Pelo Zaratio, tem uma vontade, tem um desejo aí de seguir essa história no Galo por mais tempo? Sim, eu estou feliz aqui, minha família está feliz aqui, então vai depender muito do clube e da minha gente, porque é o que eles negociam aí. Zaratio, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelo papo com a Itatiaia, com o ouvinte da Itatiaia, com o torcedor do Atlético. Você joga bola pra caramba, você é um baita jogador. Torcedor do Galo hoje, adora o seu futebol, queria desejar a você muito sucesso aí ao longo dessa temporada. Acho que tem tudo pra ser a temporada do Zaratio com a camisa do Galo. Muito obrigado, viu? Não, obrigado você pela entrevista, viu? Depois você fica me devendo aí um chimarrão ou um mate pra eu poder provar e ver se eu... A gente faz uma mistura, mate com pão de queijo, pode ser? Eu vou, isso sim, isso é bom. Você leva o mate ou eu levo o pão de queijo? Beleza, então combinado. Obrigado, obrigado. Matias Zaratio, Meia do Galo, ao vivo.